O que é isso? Ai Sheila... Mas Dixon, o que vem a ser isto? Chegas a esta hora da manhã e ainda assim, neste estado, todo bêbado. Mamãe... Olá, olá amor. Tá bem, olá. Depois vais me explicar onde estavas, com quem estavas. Mas agora levanta-te, precisas de um banho. Eu estava com o bum. Ok, tá bem. Agora levanta-te. E nós... Nós fomos para lá. Ok. Depois tu me cantas. Depois. Mas tu me dizem que são mulheres. Por que meus pais? Por que meus pais? Por que meus pais? Por que meus pais 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 Uma Pippo, a minha querida amiga que vocês conhecem, foi para além e não deu mais volta. Só vamos ver as imagens dela como recordação. O senhor lá das Américas, cheia das florestas, queria só uma menina, não sei o que é, uma leite, e ela era uma leite, vocês sabem disso. E foi isso, para nunca mais. Vocês percebam o que se passa aqui? É que eu não percebo o que se passa aqui. Que porra é esta? Ela era uma grande influência. Não tem margem ali. Acabou-se. Esse velho porco nem sequer me vai pagar, eu devia ter elegido 50%. Spink! O que? O avião, onde eles estão aí, estava. Caiu, caiu e não sobrou ninguém, nada de ninguém, uai, porque, eu não sei como é que se dá uma notícia destas. O que é que o bandido tem cara de mulher? É que o bandido tem cara de mulher?